O que? Já tá preparado velho A barriga já tá doendo agora Aí ó, que lindo Parou ali de comer um cachorro quente Agora tá reclamando, mano Aqueles netos, o tipo do melhor Não combinou com a Coca-Cola não É por isso que eu não aceitei Já tava cheio, você tem olho grande, né Fala alguma coisa, mano Ah, é o melhor que não tem que falar Ah, vai falar zé Tá com vergonha Ele, gente A gente vai colocar um som em cima Dessa gravação, velho Vai vir aqui? É bom que você não vai dar pra poder atravessá-lo Vai te fazer um andar mais, né Safado Muquirana, tá vendo como é que branco é, gente? Confia em branco, gente branca não Que gente branca é muquirana Se tiver bosta Não, não Pode ir tranquilo Não, não, pelo amor de Deus Vem comer, não Let's go Vamos deixar terminar a gravação primeiro Faz esses cag... Aí ó, não tá deixando o cachorro cagar, gente Isso daí, ó Tá vendo? Por isso que vocês falam que ganhar dinheiro nos Estados Unidos é fácil Trabalha sem deixar o cachorro cagar, pô Tá vendo? Ainda bem com o Lex então Ainda bem com o Lex então Ainda bem com o Lex não tá aqui hoje pra poder estragar Pedro Vocês ainda vão conhecer o Lex O Lex é um cachorro grandão Mas é um cachorro grande Com corpo de criança Não, um cachorro grande É É isso aí Cê não sabe o estrago que ele faz Estrago nada Ele faz boato que estrago, gente Engraçado que você tem caminhacento separado do burgui lá e estrago o burgui todinho Pode crer Pode crer Olha só a criança daqui Olha só a criança daqui Olha só a criança daqui Aqui as crianças fazendo bagunça Olha só o parque Não dá pra ver Ó, agora vocês não ficam imaginando que isso daqui é favela não, tá? Daqui É... É... É a espanta que tem Entendeu? Tampana e por isso que não dá pra ver, tá, gente? Mas voltando aqui o Rodrigo aqui Preguiçoso Caminhando no cachorro Rodrigo é um trabalhador Diz ele que trabalha muito, né? Não sabe vocês a... As coisas que ele faz? Trabalho, começa a trabalhar sete horas da manhã Aham Sete horas da manhã, começa a trabalhar Fala a verdade Fala a verdade Fala a verdade, rapaz Acabei de te oferecer um cachorro sete horas Você falou que não quer cachorro de manhã mais não, rapaz Fala a verdade Eu já tenho outro cachorro na hora dele Ah, fala sério, rapaz Dá pra caminhar dois cachorros ao mesmo tempo Pelo amor de Deus Sério Ó, ó Olha o carro dele, carrozado Daí é o carrozão, o Rodrigo caô O que que é esse? Vamos ver quem que tá me ligando aqui Aí, olha só Vê se pode, gente Vai atender o telefone trabalhando, ó Ô André, ô André Ô André Ô André Ô André Aí, ó Clif, ó E aí, o que que tá pegando? Olha só Olha nada, velho Tô trabalhando, tô caminhando o nosso cachorro aqui Você tá vendo o que que ele tá falando, né, gente? Trabalhando, hein? Pelo amor de Deus Tchau Tchau Tchau